Oi, oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Hoje eu vou te contar sobre os benefícios do Guaraná em pó. Essa fruta que é de origem brasileira, nativa lá da nossa região amazônica e que é muito conhecida pela sua presença em refrigerantes que são feitos à base do Guaraná. Mas você sabia que tem outras formas de a gente consumir esse fruto e que pode trazer diversos benefícios pra nossa saúde? Pois é, é sobre isso que eu vou te contar hoje e também de que forma que você pode utilizar o Guaraná aí na sua rotina. Eu gostaria antes de te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. Não deixe de apertar o botão aqui embaixo, é super rapidinho. A gente tem diversos vídeos falando sobre os benefícios de alimentos e também de alguns suplementos. Tenho certeza que você vai gostar muito. E talvez você nunca tenha visto como que é o fruto do Guaraná. Ele tem mais ou menos o tamanho de uma baga de café, então não é muito grande. E quando a gente olha pra esse fruto, parece que ele tá olhando de volta pra nós. Porque ele realmente remete muito ao olho. Então, por fora ele vai ter uma concha vermelha, ele vai ter uma partezinha branca, que é o que remete aos nossos olhos, e ele também vai ter ali no meio uma partezinha preta. Então é realmente uma fruta muito bonita. E o extrato de Guaraná, como a gente conhece, ele vai ser feito a partir das sementes, que vão ser processadas até ficarem naquele formato de pó que a gente conhece. E eu resolvi trazer o Guaraná em pó, porque ele tem diversos compostos bioativos que podem ser muito bons pra nossa saúde. A gente tem alguns compostos que a gente chama de estimulantes, como é o caso da cafeína e também da teobromina. E além disso, ele vai ter diversos compostos antioxidantes, como são as saponinas e também as catequinas que a gente encontra nessa fruta. E talvez você já deva estar imaginando qual que é o primeiro benefício que eu vou te contar. Como ele tem uma quantidade grande de compostos estimulantes, dentre eles a cafeína, é óbvio que ele vai ter uma capacidade de dar aquele up na nossa energia, né? De dar um foco maior, uma concentração, e de tirar o sono naqueles horários inapropriados. A gente tem como base a quantidade de cafeína que encontra no café, né? Ele é a nossa referência. Então acredite se quiser, o Guaraná, ele tem seis vezes mais cafeína do que o café, o que acaba sendo uma quantidade muito grande, né? Então o ideal é que você não consuma o Guaraná em pó ali pro final da tarde, até mesmo à noite, né? Porque realmente vai atrapalhar o seu sono, a qualidade do seu sono, e não é o nosso objetivo, né? A gente quer que você tenha os benefícios do Guaraná, que vai te dar essa energia quando você mais precisar. Então o ideal é que você consuma ali no período da manhã, no máximo até a metade da tarde. E como eu te falei também, ele vai ter diversos compostos antioxidantes. Então ele vai ter esse potencial antioxidante dentro dele. Um dos nossos alimentos, bebidas, né? Referência em potencial antioxidante é o chá verde. O Guaraná, ele empata com o chá verde nesse sentido. E por que é tão importante, né? Falar sobre alimentos antioxidantes e consumir esses alimentos na nossa rotina? A gente produz naturalmente compostos que são chamados de radicais livres. Isso através da nossa respiração, quando a gente se alimenta, né? Tá em contato ali com o meio ambiente. Naturalmente a gente vai produzir radicais livres. O problema é quando esses radicais livres estão em excesso. O que que acontece? Eles podem se ligar ali nos nossos tecidos, nos nossos órgãos, e causar algum tipo de problema e futuramente desenvolver algumas doenças. Como é o caso do câncer, do diabetes. Enfim, doenças que a gente não quer. Quando a gente consome alimentos antioxidantes, a gente vai estar neutralizando esses radicais livres e diminuindo a quantidade deles no nosso organismo. O que a gente quer, né? Precisa ao longo dos nossos dias. E o consumo do Guaraná em pó ainda pode melhorar o processo de aprendizado. Então a gente tem alguns estudos já mostrando que ele vai ajudar na nossa capacidade de memorizar e aprender uma nova informação. E alguns estudos ainda mostram que quando a gente consome baixas doses do Guaraná, a gente tem uma melhora, inclusive, no nosso humor, além da memória e também desse processo de aprendizado. Então junto com a cafeína, né? Os outros compostos que a gente foi falando, que são principalmente estimulantes, vão ser responsáveis por essa atividade do Guaraná em pó. E uma boa notícia é que o Guaraná em pó pode ser um aliado do processo de emagrecimento. Esse efeito se deve principalmente por conta da presença da cafeína, que a gente sabe, né? Já tem muitos estudos mostrando que vai interagir com o nosso metabolismo e pode acelerar o metabolismo e ter esse efeito termogênico que a gente espera. E já tem alguns estudos preliminares mostrando que o Guaraná em pó pode interagir com a produção de células de gordura, suprimindo os genes, né? Que vão formar essas novas células. É claro que são estudos preliminares, então a gente precisa de estudos em humanos, né? Pra comprovar esse efeito. Mas só pelo efeito da cafeína já tá valendo muito, porque ele vai te ajudar bastante. O Guaraná em pó também pode ser muito legal pra regularizar o nosso intestino. Ele é muito positivo tanto em casos de constipação quanto em casos de diarreia. Os taninos presentes no Guaraná em pó, eles são muito importantes pra ajudar a reter mais água dentro do nosso organismo, que é algo que a gente tá perdendo bastante ali num quadro de diarreia. Então pode ser muito legal nesse quesito. Por outro lado, se você tem a constipação, quem vai auxiliar nesse processo é a cafeína que a gente encontra no Guaraná em pó. Ele vai estimular ali que os movimentos intestinais aconteçam, né? Fazendo com que a gente tenha a evacuação de uma forma mais facilitada. E o Guaraná em pó pode ser muito legal também na melhora da nossa saúde cardiovascular. A gente já tem estudos mostrando que o consumo do Guaraná em pó vai diminuir a formação daquelas placas de gordura que ficam lá nos nossos vasos sanguíneos, que são os ateromas que podem vir a entupir aquele vaso. Então pode ser muito legal nesse sentido também. Se você gostou de todos esses benefícios do Guaraná em pó, saiba que é bem fácil da gente encontrar, principalmente em casas de produtos naturais. E ele é um suplemento seguro, que você pode consumir sem medo. E a forma de você consumir o Guaraná em pó pode ser diluído em água ou então em uma bebida de sua preferência, como é o caso de um suco de limão, por exemplo. E sobre quantidades, né? Que acaba sendo uma dúvida de quanto que eu vou tomar ali no meu dia. A gente não tem na literatura um consenso sobre a melhor quantidade, né? O que você deve consumir diariamente. Mas os estudos mostram que a partir de 50, 75 miligramas do Guaraná em pó, você já vai colher de todos os benefícios que a gente falou aqui ao longo desse vídeo. Mas é importante que você saiba que os efeitos colaterais, né? No consumo do Guaraná em pó estão diretamente relacionados com a quantidade que você vai ingerir. E os efeitos colaterais, eles têm muita relação com o grande consumo de cafeína. Lembra que eu comentei que ele tem uma quantidade bem grande de cafeína. Então se você consumir em uma quantidade muito grande, você pode ter efeitos como náuseas, taquicardia, ansiedade. Então o ideal é que você consuma numa quantidade razoável pra não chegar a ter esse tipo de efeitos. E um alerta são pras mulheres grávidas que devem evitar o uso do Guaraná em pó, principalmente por conta da grande quantidade de cafeína que a gente já sabe que vai atravessar a placenta e vai chegar até o bebê e pode fazer mal pra ele. Então o ideal é que você evite consumir o Guaraná em pó nessa fase. Agora eu quero saber um pouquinho mais de você. Escreve pra mim aqui nos comentários você já usou o Guaraná em pó alguma vez? O que você sentiu? Quais os benefícios que você pôde perceber? Não deixe de fazer isso. Vou gostar de ler o que você escrever pra mim. E não deixe também de curtir esse vídeo que assim eu sei que eu te ajudei. Eu espero você então nos próximos. Tchau, tchau! Tchau!